Paz e Deus, tudo bem? Ó, pra quem tá com muita dificuldade em colcheia pontuada, principalmente quando ela vem recheada de colcheia sem ponto, então, é, tem que tomar muito cuidado na hora de tocar pra não fazer tudo igual, tá bom? E estudar, 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 estudar o hino, chega lá na aula e a irmã reprova, por quê? É, porque tá fazendo colcheia pontuada junto com colcheia sem ponto. Ó, o hino 4, 5, 5, ó, ele é pra tocar assim. Ó, o hino 4, 5, ó, ele é pra tocar assim. C do ré. Então, muita atenção. A dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, né? Porque o hino já é fácil pra ajudar. Ainda tem ali síncopa, né? Que você quer uma síncopa. Ainda tem colcheia pontuada no mesmo compasso. Colcheia sem ponto. E pra ajudar, as notas são todas iguais. Si, 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 si. É pra entrar no céu com esse hino aí. Quem não passa esse hino entra no céu. Tá bom? Brincadeira, gente. Mas aí, o que vocês têm que fazer? A dica que eu vou dar pra vocês. Toca só a mão direita. Coloca o dedo em cima da nota assim, ó. Vai lá tocando. E vai falando o nome da nota. Lá, lá, si, lá, fá, sol, lá, ré, mi, ré, si. Ou, se você quiser contar. Um, dois, e três, quatro. E um, dois, e três, quatro. Um, dois, e três, quatro. Um, dois, e três, quatro. Pra você saber se você tá tocando aquilo que você tá contando. Às vezes você tá contando uma coisa e tá tocando outra. E cuidado, porque se você estuda, vamos supor, a semana inteira esse hino desse jeito, pontuando colcheia, todas as colcheias, aí chega na aula, a irmã reprova, e aí você fica assim, puxa, estudei tanto. Então, por isso que tem que prestar muita atenção, tá? Nesse hino, muito cuidado com esses grupos. Ó, esses aqui. Tá bom? Ele não é um hino fácil, mas cuidado com isso daqui. Tá? Quer ver? Eu vou tocar ele, só pra você ter ideia. Eu vou tocar ele, Eu vou tocar ele, Tá bom? É isso aí. Vai acompanhando aí. Eu fiz esse finalzinho aí, vocês acompanham com o dedo aí, tá? Se for preciso, coloca a tatia aqui, um, e, dois, e, aqui em cima, perdão, aqui em cima de lápis. Pra quê? Pra lembrar, tá bom? O quatro, cinco, meia, a mesma coisa que o quatro, cinco, meia, eu joguei no canal agora. Né? Ele tá por aí, procura. Mesma coisa. Perda, não é quatro, cinco, meia, não, gente. Ai, eu tô dormindo já, tá? Eu acho que já é 20 pra meia-noite. 450. É o mesmo probleminha daquele hino lá. Tem colcheia pontuada com colcheia sem ponto junto. Aqui, ó. Cuidado com esses pedacinhos. Não faz igual. Tá? Muitas vezes você tá cantando aquilo que você... Você tá tocando aquilo que você canta. E eu sempre falo nos vídeos. Músico, organista, gente que tá estudando a música, não pode tocar aquilo que a gente aprendeu a cantar há muito tempo atrás, aprendeu a cantar no YouTube. Tem muitos vídeos no YouTube que os tempos doíram estão errados, tá? Aprendeu a cantar... Como se diz assim... Há muito tempo. Vem desde pequenininho que não conseguia pegar direito o tempo da nota. Então, você aprendeu a cantar daquele jeitinho lá, né? E aí, você quer tocar daquele jeito que você canta. Não dá certo. Tá bom? Você vai ter que estudar mais e presta muita atenção. Tá, gente? Não dá de tocar. Dúvida, põe aí embaixo que eu vou ajudando vocês. Deus abençoe. Dúvida, põe aí embaixo. Tchau, tchau. Obrigado.